Salve, 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 sal Tade, 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 t Amém. 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 Yeah, yeah, yeah. Omega. DJ Ricky, dale look. Ella me lleva, lleva. Ella me trae, ella me trae. Ella me tiene atado a ella. Y no la quiero soltar jamás. Es una rosa bella, con mil espinas. Se não a tenho, eu quero ela E quando a encontro, me lastima Eu não compreendo o que eu sinto por ti Eu te quero, te desejo, mas não me faz feliz Quando eu te tenho, eu não entendo E quando estás ausente, eu te llevo em minha mente E me aqui, mais que confinado, preso Minha decisão já não tem retrocesso Foi renunciado por completo a tua mão Mas a minha lado, já não está mais, coração Viver sem ti será difícil, eu sei Sem segurança e sem fé, despertaré a veces Sim, com o hambre de tenerte Mas eu te pido ao Senhor que te aleje de minha mente Não quero mais verte em minha vida, bandida Mentirosa, traicionada, malagradecida Mirar a condição em que tu me has deixado Tanto lío que eu fiz para tenerte a meu lado Vendí a computadora e envejei a lavadora E quem sabe quantas coisas mais Não joda, coge candela Com minha família por ti E se me estás escutando, estás bem lejos de mim Este é o mensagem que no Excel deixou gravado Não me moleste mais que estou inquietado Este é o mensagem que no Excel deixou gravado Não me moleste mais que estou inquietado E ela me leva, leva Ela me trae, ela me trae Ela me tiene matado a ela E não a quero soltar jamais É uma rosa bella com mil espinas Se não a tenho, eu quero achar E quando a encontro, me lastima E a mena com Vamos violoneto, é forte DJ Ricky Ela me leva, ela me trae, ela me trae, ela me tiene atado a ela, e não quero soltar, ela é uma rosa bella, com minha espina, se não a tenho, ela quero ela, e quando a encontro, me lastima, minha madre está contentíssima, com o que eu fiz, me deu um beso e me disse, oigo, a lo fecho pecho, é o provecho, que nunca vi, quando estava contigo, de veras que estou arrepentido, minha madre me perdonou, e Deus também o fará, talvez estou encerrado, mas em um mundo de paz, onde tu não está, para venir e engaçarme, para mentirme e abandonarme. Não vale não, 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 não, eu falo tudo por o pouco que me deu, ela me leva, ela me trae, ela me trae, ela me tem atado a ela, e não a quero soltar, jamais, é uma rosa bella, com minha espina, se não a tenho, ela quero ela, e quando a encontro, me lastima. Não sempre, as coisas são como deveriam ser, não sempre, se pode ter a razão, tu me faz sentir como em um jogo de béisbol, me ponchas, ou me faz batear de home run, tu eres como um sueño, e eu tan solo sou um jovem soñador, tu eres como um sueño, e desse sueño nunca quero despertar, por isso, nunca, nunca, los ojos quisiera volver a ver, soñando, así es como quero dormir, viajando, viajando, en la noche, en la obscuridade, tu eres, que escape de la realidade, tu eres como um sueño, e eu tan solo sou um jovem soñador, tu eres como um sueño, e desse sueño nunca quero despertar, não quero, 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 não quero.